Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Oh, my love, I became more gentle Oh, my love, I became more gentle And what I saw of the greatest And what I saw of the greatest Ai, meu bem, foi um mansinho cordeiro Ai, meu bem, foi um mansinho cordeiro Oh, my love, I became more gentle Oh, my love, I became more gentle And what I saw of the greatest And what I saw of the greatest Ai, meu bem, foi um mansinho cordeiro Ai, meu bem, foi um mansinho cordeiro Eu fui à terra do bravo 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 Eu fui à terra do bravo